onde fará duas ligações diárias. Cientistas da Universidade dos Açores e de vários países europeus e ainda dos Estados Unidos estão reunidos na Horta para analisar formas de erradicar algumas plantas invasoras. No Porto da Horta e nos Ilhéus da Madalena, a situação está apenas controlada. Foi detectada pela primeira vez no Porto da Horta em 2002. A caulerpa weibiana é uma alga considerada uma das 100 piores espécies invasoras. Suspeita-se que tenha chegado ao faial através dos cascos dos iades que escalam a ilha. Foram detectadas colónias também nos Ilhéus da Madalena. Só em 2005 é que o Departamento de Oceanografia e Pescas começou a realizar trabalhos de detecção e monitorização. Os trabalhos permitiram controlar o avanço da alga para outras zonas, mas nunca foi possível a sua erradicação. Até porque em todo o mundo só são conhecidos dois exemplos do sucesso de erradicação da caulerpa. Eu acho que não vai ser possível erradicar a caulerpa. Estamos a tentar contê-la de modo que ela não passe para outras ilhas e para outros locais. Mas é um combate extremamente difícil. O combate com muitas invasoras ou espécies, que não são nativas, mas têm caráter de invasora. É muito complexo e tem custos elevadíssimos. Portanto, vai-se fazendo aquilo que é possível. E a situação que já assumimos é de mitigar o potencial de efeitos e prejuízos da caulerpa. Para tentar encontrar novas estratégias de combate, o Observatório do Mar dos Açores organizou um encontro de trabalho de três dias. Na reunião estão a participar alguns dos maiores especialistas da Europa e dos Estados Unidos. Nós, na realidade, convidámos uma série de especialistas, tanto dos dois lados do Atlântico, dos Estados Unidos, como da Europa, onde estes problemas também se põem e que, em conjunto, nos vão ajudar a pensar a melhor forma de enfrentar este problema e até mitigar estas novas invasões que possam vir a surgir no futuro. O encontro termina esta quinta-feira. Foi organizado pelo Observatório do Mar, pelo Departamento de Oceanografia e Pescas e pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura. O Governo Regional diz que...